A PECS tem orgulho de ter desde o início se vinculado a essa iniciativa, que nos pareceu muito importante, eu posso falar inclusive porque eu na época não estava nem presente no Brasil, muito menos no comando dessa organização, mas foi uma iniciativa muito importante que traz para o Brasil um elemento fundamental. A tecnologia de informação é um dos elementos equalizadores, propulsionadores do desenvolvimento da democracia e da aproximação dos povos e das culturas. É também um elemento de facilitação dos países em desenvolvimento e que catapulta países por cima de diversas etapas do processo tecnológico e do processo de industrialização e de desenvolvimento como um todo. De forma que é muito difícil sobrevalorizar a relevância da tecnologia de informação. Ela tem inclusive um impacto absolutamente decisivo na formação de percepções. Todas as coisas que se projetam, se criam sobre a internet, tem um impacto definitivo na formação de imagens de percepção e a tecnologia de informação que em última instância está por trás dessas possibilidades. O Brasil é um país que tem uma indústria importante. Nós somos o maior país da América Latina em indústrias de tecnologia de informação e comunicações, com 52% desse mercado. Somos um dos maiores do mundo também. Evidentemente, como todo o resto do mundo, é um segmento que cresce muito além da média de crescimento do nosso produto interno bruto. E estamos, evidentemente, extremamente interessados em um grande esforço de globalização e internacionalização das empresas brasileiras, seja levando-as para fora com mais competitividade, seja atraindo para o Brasil novos mecanismos, novas empresas, novos investimentos. E esse é um esforço do qual a Apex participa desde o começo vai continuar a participar em apoio a Softex a todo o setor dessa indústria. Eu queria apenas destacar alguns segmentos especiais onde o Brasil já tem uma participação de grande relevância, mas onde nós acreditamos que esse potencial de crescimento ainda é muito significativo, sobretudo no que diz respeito ao processo de levar esse tipo de competência e conhecimento brasileiro para o exterior. Em primeiro lugar, a tecnologia de informação associada ao agronegócio. Como nós sabemos, o Brasil é um dos grandes produtores de agronegócio do mundo, na verdade, o maior produtor com maior sustentabilidade, elementos que, aliás, não são devidamente reconhecidos no âmbito internacional e nós estamos, inclusive, fazendo um esforço nesse sentido, mas é uma das áreas mais dinâmicas e competitivas dos setores da economia brasileira. Somos um grande exportador de commodities agrícolas e, por isso, o setor de TI brasileiro tem investido muito no desenvolvimento de soluções especializadas para contribuir para o sucesso mundial dessa indústria. Na área de finanças, o Brasil é pioneiro na adoção de tecnologia de informação para o segmento financeiro, sendo, por isso, propulsionado por conta da nossa volatilidade macroeconômica prévia à estabilização que se deu na década de 90. Com isso, o setor financeiro lidera os investimentos de TI no Brasil. Segurança de informação é outra área que o Brasil está se destacando com muita relevância e é onde nós acreditamos que seja importante a gente poder dar uma contribuição para o desenvolvimento maior, inclusive, no âmbito da internacionalização. Tecnologia de open source. O Brasil tem um certo protagonismo nessa área em desenvolvimento de soluções de open source, em boa medida induzido pelo processo de compras governamentais e em consonância com uma tendência mundial de software colaborativo e com menor custo de licenciamento. E, finalmente, nós temos um ecossistema de empreendedorismo e inovação, de grande dinamismo, e o Brasil tem se destacado ainda em períodos de recessão, como o que vivemos atualmente, embora nesse momento já com um alento em função dos multiplicadores de confiabilidade que estamos verificando. De forma que esse é um outro segmento de grande importância. Eu queria concluir dizendo que a PECS trabalhe ativamente no desenvolvimento desse setor, na internacionalização das empresas brasileiras e na tração de investimentos, e vamos continuar a apoiá-lo constantemente. Muito obrigado.